Humpty Dumpty Humpty Dumpty caiu no chão Nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão Nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão Nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Um agricultor tinha um cachorro e bingo era seu nome Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas Por que deixou fugir? Por que o peixe me morreu?